Olha, muita gente vê os russos como um povo meio duro, mais sério. Mas que tal a torcida russa num lugar bem brasileiro ao som do forró? Veja agora na reportagem especial com Catarina Romm. Eles são uma potência olímpica, mas em Copas do Mundo nunca chegaram perto da taça. E quem disse que isso faz alguma diferença? Venceremos porque somos russos, diz o torcedor, que já se sente em casa. O maraca é nosso, garantem os camaradas. Eles não são muitos. Pouco mais de 10 mil russos compraram ingressos para assistir as partidas. Mas valem por um país inteiro. Somos quentes, o clima é frio, então precisamos ser otimistas, diz Alexei. Estes russos se conheceram no avião. Viraram melhores amigos desde criancinha. E aqui no Brasil, esperam encontrar outra paixão. Que assenhados esses russos! Um bocadinho, viu? Mas são bonitos ou não? São! Não só eles, a maioria que tem vindo para o Brasil são bem legais. Você está belíssimo, os olhos. O grupo assanhado e curioso quis conhecer um pedaço menos carioca da Cidade Maravilhosa. O passeio foi no centro de tradições nordestinas, conhecido como Feira de São Cristóvão. Olhe, 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 olhe. Pelos corredores, encontram diferenças e semelhanças entre dois países gigantes. É o estilingue. Ragatka, ragatka. O peixe seco e salgado também é tradição na Rússia. Rússia é cerveja. E aqui, é cachaça. E a cada barraca, um brinde. Eles viram celebridade instantânea. São tão simpáticos que fazem as brasileiras virarem a casaca. E se aproveitam da fama repentina. E viram tema de embolada. Mostram o vigor da dança russa, que até parece um frevo meio soviético. Parecia até um frevo naquele vai, não vai. Parecia até um frevo naquele cara. Olha só, quem virou a facção política aqui da feira. Olha quanta gente parou só pra vocês russos se divertirem. E quando a quadrilha começa, eles até tentam não roubar a cena. Mas você acha que eles conseguem? É difícil não se deixar levar. Olha quem vira verde e amarelo. Achei super interessante eles se misturarem com o pessoal. A gente super se divertiu vendo eles dançarem. Muito bom, parece até brasileiro. Por isso que eu dei a bandeira pra eles. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. A festa se estende à mesa também. Cinco casperinhas! Eles se esforçam pra entender o que diz o cardápio nordestino. Picanha de carne de sol. Baião de dois, mandioca frita, carne de sol e um desafio. Isso é algo que chamamos de buchada de bode. Mas antes de comer... Alexei faz cara feia, mas não é que ele acaba gostando de bode? E você pensa que eles se contentaram com aquela dancinha na quadrilha? Olha só onde é que eles estão agora. Os russos tomaram conta do palco. E o reggae russo vira chote. Pisa na blu, pisa na blu. É isso aí. O que eles estavam tocando é isso aí, tá? O centro de tradições nordestinas, quem diria, se rende à Rússia. Estou animando muito o Rio de Janeiro. Essa bomba está sendo maravilhosa. Eles estão sendo 10. É o Brasil. O Brasil recebe o mundo inteiro de braços abertos. Isso é importante. O sonho vem. Esse é um sonho que se torna realidade, diz Alexei. Oles explica essa afinidade entre países tão distantes e tão parecidos. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. O Brasil é como a Rússia, mas sem a neve. Amém.